TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora mais uma reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Hoje os vereadores vão discutir os pareceres de três projetos de lei, entre eles o que institui o atendimento prioritário para diabéticos, onde se realizam exames clínicos em Campinas. A reunião vai ser presidida pelo vereador Ailton da Farmácia. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer ao vereador Jorge da Farmácia, ao vereador Rodrigo da Farmatic, ao vereador J. Silva, vereador Carlão do PT, da Comissão de Política Social e Saúde. Vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. E hoje a pauta dos trabalhos dessa oitava reunião ordinária da Comissão Política Social e Saúde. Nessa segunda-feira, às 16h, no plenário José Maria Matoso, na Câmara Municipal de Campinas. Hoje há três projetos aqui, projeto que o vereador Jorge da Farmácia é o relator, o outro segundo projeto que o relator é o vereador Rodrigo da Farmatic, e o terceiro projeto que é esse Ailton da Farmácia mesmo, que tem a relatoria. Vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Ailton da Farmácia, é um prazer imenso estar aqui nessa reunião novamente da Comissão de Política e Saúde. Cumprimentar o vereador Rodrigo da Farmatic, o vereador J. Silva, o vereador Carlão do PT. É, realmente, como o vereador Ailton já comentou aqui, em relação, são três projetos para a gente votar. E todos eles já têm os pareceres, alguns, a maioria deles, todos eles são favoráveis. Tem um projeto meu que é da Endocardite, institui o programa de combate à Endocardite, bacteriana nos hospitais e clínicas municipais de Campinas. Eu já deixo aqui o meu voto, que eu sou favorável, como relator desse projeto, do nobre vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador Rodrigo da Farmatic. Ah, não, tem sim. Eu também sigo a relatoria do senhor Jorge da Farmatic. Você fez a leitura? 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 Ok, então, o primeiro projeto é discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Rodrigo da Farmatic, favorável ao substitutivo total do PLO 18, barra 2016, processo número 220707, de autoria do senhor Carlão do PT, que dispõe sobre instituição de atendimento prioritário para diabéticos nos locais que realizam exames clínicos no município de Campinas. Esse é um projeto aqui que o nobre vereador Rodrigo da Farmatic exalou o parecer favorável. Senhor presidente, eu sigo também o relator com o parecer favorável. Eu também, presidente, sigo favorável como relator. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, colegas aqui da comissão. Rapidinho, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador, autor do projeto, Carlão do PT, por esse projeto muito importante. A diabetes, todos sabem que é um problema muito sério, que hoje afeta milhões de brasileiros. É uma doença silenciosa que tem trazido muitos estragos à vida daquele que é diabético. E, portanto, quando nós temos um projeto dessa magnitude, que dá prioridade à pessoa necessitada, ao diabético, de um atendimento exemplar, nós só temos que apoiar e parabenizar. Portanto, eu sigo aí o relator, senhor presidente. Vereador Carlão do PT. Eu só queria agradecer aqui as palavras e a confiança dos colegas. E, claro, o meu voto é favorável ao relator. E vamos torcer para que esse projeto vá para a pauta o mais urgente possível, para que a gente possa contribuir com aquelas pessoas que vêm sofrendo tanto com essa doença, nas filas de exames e atendimento da saúde. Então, aprovado o projeto, vereador Carlão do PT. Senhor presidente, o segundo item agora, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Jorge da Farmácia, favorável ao PLO, número 124, barra 2018, processo número 227, barra 012, de autoria do senhor Luiz Henrique Cirílio, que institui o programa de combate à endocardite bacteriana nos hospitais e clínicas municipais de Campinas. Também sigo o relator, meu voto é sim. Senhor presidente, meu voto é favorável também. Senhor presidente, também eu sigo aí a relatoria. Senhor presidente, o meu voto também acompanha o relator. E parecer favorável e aprovado. Senhor presidente, terceiro e último item da Comissão de Política Social e Saúde, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Ailton da Farmácia, favorável ao PLO, número 164, barra 2018, processo número 227, 286, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei número 9398, de 7 de outubro de 1997, que obriga os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária a possuírem um responsável por ações sanitárias e adotarem um livro destinado ao registro das condições sanitárias na forma específica e da outras providências. Eu vou pedir cinco minutinhos aqui para analisar esse projeto aqui. O gerador Jorge da Farmácia. 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 Obrigado. Sr. Presidente, eu solicito vistas desses projetos. Está concedido o vereador Rodrigo da Farmadique. Sr. Presidente, realmente nós vamos fazer uma análise desse projeto, vista que o nobre vereador Rodrigo da Farmadique pediu vista para que nós possamos analisar para colocar em votação novamente. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tem? Tem. Então, ficam os senhores vereadores convocados para a nona reunião ordinária da Comissão Política e Social de Saúde, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, segunda-feira, às 16h, no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Terminou agora há pouco mais uma reunião da Comissão de Política Social e Saúde. Aqui ao meu lado está o presidente da comissão, o vereador Ailton da Farmácia. Vereador, hoje foram aprovados dois projetos e um foi pedido vista. Eu queria que o senhor comentasse sobre esses projetos, por favor. Sim, o primeiro projeto que foi aprovado foi o projeto do diabético, para ele ter preferência de atendimento nos hospitais e onde tem o atendimento médico, eles terem essa preferência do diabético. O segundo projeto foi um projeto da endocardite, que não sei se muita gente não sabe, é uma musculatura que sai sobre a parte cardíaca do coração e também é para que essas pessoas sejam também atendidas com mais rápido atendimento para essas pessoas, porque é a causa dela, eu já tive isso com pessoas na família dessa doença endocardite. Então esse projeto visa também facilitar o atendimento dessas pessoas que estão com endocardite. E o terceiro projeto é o projeto que visa as drogarias e farmácias não ter, não há necessidade do responsável para assinar relatórios de limpezas, de aplicações, nem nada, porque isso aí já é feito pelo profissional de saúde farmacêutico que está na farmácia, ele já é o responsável pela farmácia na parte técnica e até na parte geral da farmácia. Então é um projeto que, como é que fala, desburocatriza a drogaria e farmácia daquele relatóriozinho de um funcionário foi lá, fez a limpeza, o farmacêutico vai lá e assina o que ele fez. Então isso é muito bom para a farmácia e drogaria, porque as farmácias e drogaria já têm um controle de limpeza até na parte de identização toda, cada mês em mês é feito isso, até porque a própria vigilância sanitária faz essa fiscalização. E a necessidade de pedir vistas é devido a que, vereador? É devido a que os vereadores? São de farmácias, né? E então eu, de farmácia também, vi um projeto bom, que o governo viu, e talvez eles queriam estudar melhor o projeto para ver como é que ele se encaixa nas drogarias, como eles têm a drogaria, cada um tem a sua, né? Eu também, a gente tem a drogaria para atender a população. Dá uma revisada para ver se está certo as vistas e logo, logo, de novo, ele está aqui de novo e será aprovado com certeza um projeto do governo prefeito Jonas Donizete. E esses projetos que foram aprovados, eles vão ser encaminhados para... qual vai ser o destino deles agora? Vai ser mais uma comissão ou vai direto ao plenário? Olha, eu creio que eles vão, vendo essas vistas aí, provavelmente eles vão direto ao plenário para votação, né? Vem lá do executivo, como falei. É um projeto que visa facilitar também, como diz, burocratizar mesmo as farmácias e drogarias de Campinas. Certo, a próxima reunião já está marcada, né, vereador? Isso, isso. Próxima reunião, dia 26 de novembro, às 16 horas, nesse plenário. Meu agradecimento à TV Câmara e aos funcionários da casa. Muito obrigada, vereador, pela participação. E daqui a pouco nós voltamos para mais uma reunião.